O que Deus ordenou, pedi a Ele? Tudo que é necessário ao nosso corpo e alma, como Cristo, o Senhor, o resumiu na oração que Ele mesmo nos ensinou. Então, Mateus 6, 33, também nos dá uma resposta. Então, nós devemos buscar Deus aqui do alto, e os demais Ele acrescentará.